Oi gente, hoje vamos trazer mais uma receitinha de bolo fit para vocês, tá bom? E dessa vez é um bolo fit de banana com maçã. Pense numa coisa gostosa, né? E daí vamos aqui já colocar na na nossa bacia, os ingredientes secos. Aqui eu tenho uma xícara e meia de farinha de aveia, xícara e meia, três quartos de xícara de amido de milho e um quarto de xícara de farinha de arroz. A farinha de arroz vai ajudar a dar mais consistência na massa. Vamos agora misturar todos os secos para fazer um mix de farinha. Essa receitinha aqui é da Chef Susan Marta, muito boa. Os bolos que eu tenho feito dela são todos muito bons e saboroso e saudável, né gente? Olha, lembrando que o meu forno já está ligado e pré-aquecido a 180 graus. E aqui eu tenho uma forma de 22 centímetros de diâmetro de buraco no meio. Eu untei ela com óleo de coco e farinha de aveia. Agora nós vamos acrescentar colocar aqui no nosso liquidificador, vamos colocar uma xícara de maçã picada, se você tiver balança, são 100 gramas, pode ser com casca. Uma xícara de banana amassada, caso você não tenha balança, ou se tiver balança, 250 gramas. Dependendo do tamanho da banana, a minha rendeu aqui três bananas e meia. Depende muito do tamanho da banana, né? Eu vou colocar aqui picadinha. Vou agora acrescentar os ovos, lembrando que eu vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo, tá bom? O óleo vegetal da sua preferência, estou usando o óleo de coco sem sabor. O açúcar, estou usando o demerara, você pode usar o mascavo da sua preferência. Estou usando aqui raspas de um limão, uma pitada de sal para realçar o sabor, uma pitada de noz moscada e uma colher de chá de canela em pó. Tudo aqui é opcional, menos o sal. Vamos colocar também o suco de um limão. Agora, vamos bater até essa massa ficar homogênea. Lembrando a você, quero deixar um recadinho para você que está chegando agora no nosso canal, que ainda não é inscrito. Se gostar do vídeo, se inscreva, ative o sininho de notificações, curta, compartilhe com seus amigos, tá bom, meus amores? Continuem nos assistindo. Vamos agora bater os nossos ingredientes. Vamos dar uma paradinha para dar uma misturadinha aqui nas laterais, para não ficar nada aqui nas laterais sem bater. Vamos dar mais uma batidinha para misturar bem. Pronto, agora vamos acrescentar aqui junto com os secos, para misturar essa massa. E já está um cheirinho assim de canela maravilhoso. É só isso. Já está um cheirinho assim. A massa já tá assim bem encorpada, olha que delícia de massa. Agora vamos acrescentar aqui uma xícara de maçã picadinha, eu polvilhei um pouco aqui de farinha de arroz e um pouquinho de canela em pó. A farinha de arroz para não deixar essa maçã afundar. Se você tiver uvas passas, pode acrescentar também um quarto de uvas passas, tá bom? Vamos colocar aqui. Vamos misturar com a espátula. Agora para finalizar, vamos acrescentar aqui uma colher de sopa de fermento em pó. Espero que vocês façam esse bolo que é muito saboroso. Muito gostoso, viu? E com poucos ingredientes, nutritivo. Muito bom. Agora vamos despejar aqui na nossa forma. Vamos. 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 Agora vamos levar essa massa para o forno Deixa eu dar mais uma raspadinha aqui Para não deixar nada Raspar tudo Levar no nosso forno De 35 a 40 minutos Ou até você fazer o teste do palito E ele sair limpo Quando estiver prontinho a gente volta Tá bom meus amores? Dá uma misturadinha assim De forma E vamos levar ao forno Gente, olha aqui o nosso bolo Que coisa mais linda Ainda está morninho Mas eu vou tentar desenformar Para vocês verem como que ficou Passa assim A faca nas laterais Aqui também no miolinho E vamos ver se ele vai soltar Hum, que cheiro bom Pronto, está soltinho Vamos desenformar agora Olha, já está quente Coisa linda Mamãe Ai que coisa linda Vamos tirar Eita Que maravilha Olha, ainda está fumaçado Para vocês verem Olha a fofura desse bolo Vou cortar um pedacinho Vou cortar um pedacinho aqui Para vocês verem Olha Que delícia Úmidozinho Olha Ainda está Olha o pedacinho da Da maçã aqui Olha a fofura desse bolo Coisa linda Muito gostoso Tá bom meus amores? Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês gostem Se gostar Deixa aquele like Para a gente Meus amores Deixa um comentário legal Que a gente ama Ler o comentário de vocês Tá bom? Curta esse vídeo Compartilhe com seus amigos Você curtindo O YouTube vai entender Que você gostou Do nosso conteúdo Tá bom? Assista o vídeo Até o final Para o YouTube Entender que você assistiu Tá bom? E Até o próximo vídeo Tchau Olha Que coisa linda Ih Um cafezinho É tudo de bom Os pedacinhos de maçã Beijo meus amores Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau